Muito boa tarde, bem vindos ao webinar de análise técnica. Vamos só aguardar mais 5 minutos para esperar aqui por mais alguns participantes e entretanto se estiverem a ouvir em condições peço-vos que nos indiquem no chat para que possamos perceber se está tudo a correr como deve ser. Então peço-vos para aguardar só mais 5 minutos e entretanto vamos começar já o webinar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto